Oi seguidores Você aqui com o Santana Santo Pelas redes sociais Hoje eu estou aqui no salão do meu amigo Iago Cabelereiro Fazendo essa entrega dessa tela aqui Que ele alvejava tanto Em seu estabelecimento aqui Um trabalho de Santana Arte Eu peço que ele goste do meu trabalho Iago, o que você acha do meu trabalho aí? O trabalho ficou maravilhoso Ficou perfeito o trabalho Gostei muito mesmo Pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho Essa tela aqui É a pedido do meu amigo aqui Iago, uma pessoa que me apoia muito E está aí Como ele me pediu aí E agradecer Muito a Deus, primeiro de tudo E os apoios As pessoas que tem muito me ajudado Meu amigo Tiago Rufino Que é o blogueiro aqui do Japê E meu amigo Mauro, lá de Guaravilha Na Paraíba, artista Prato Ronaldo, Ronaldo Ferreira Grande artista prático aí De Cacimba e de Dente E meu amigo novinho Novinho do Atacadão do Tim Que tem me apoiado com pincel, tinta E da maior força no meu trabalho E meu amigo Fernando Moura Grande diretor geral Lá da Globo do Rio de Janeiro Que agora está me apoiando E valorizando o meu trabalho Fernando Moura, um abração aí Diretamente aqui do Japê Do seu amigo, ó Do seu amigo Aria E o Santana Rafa está aqui Grande artista prático aqui Do Japê, do Rio Grande do Norte Valeu Compartilhe, curte E deixe seu comentário Fui!